Neto, Rage, ó o rato, ó vou levar o rato aí, é pequenininho meu, ó vai, ó rato, ó rato, eu vou relar no perfeito, para meu, é um ratinho pequenininho tá chorando, Francesco, você também tá com medo, Francesco, ó, o que meu, quem vai ligar para a polícia meu, por quê, tá bom, toma, então pega o ratinho aí, Rage, aí tá vendo o rato olha o rato, Francesco, olha o rato para não, Francesco, vai derrubar que tá não, Francesco, vai derrubar que tá com medo, olha aqui, olha aqui o rato que você tá com medo, olha aqui, não, 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 não Para que isso, meu Isso daí que eu vou ler Não, isso aí não pode, meu Para, para, para Para, para